Pessoal, vamos falar do Bitcoin, algumas novidades sobre o Bitcoin em várias frentes que apareceram por aí e o julgamento do Fake Tosh, do Craig Wright. Vamos entender esse assunto. Essas notícias foram sugeridas por Duke Silver, líder da União dos Comedores de Gigantas, Gregor Breczek-Vieksks, Ho 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 Ho, Feliz Natal, Assisti Jojo e Não Virei Gay, Superior Tribunal do GTA, Peter, o Thor Gordo, Don Capistão, No Mundo Animal Existe Muita Putaria, Manipulo o Mercado Cripto com o Meu Joystick, Uma Feminista Só de Cueca com o Peter, Bit Zero, Peter Gosta de Mulher Kinder Ovo e Ancap Caipira Cicabano. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bitcoin continua lá no seu bull run, havia batido o all time high no final de outubro e agora, novamente, hoje de manhã, cedinho, bateu lá no 66 e alguma coisa, quase 67k, depois deu uma reduzidinha, mas ainda está em 65k, está num valor bastante alto, tem muita gente apostando que vai continuar subindo. Antes de mais nada, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, não estou fazendo recomendação aqui, esse canal é um canal libertário, anarco-capitalista, eu invisto em Bitcoin porque eu sou ideologicamente atraído a isso, eu acredito que existem moedas não nacionais, não ligadas a países que vão ser o futuro da economia, então eu estou pouco me fudendo para o valor de Bitcoin, sempre que eu posso, eu compro, infelizmente eu sou pobre, então não consigo comprar muita coisa, mas de vez em quando, o que dá, eu compro. E hoje, então, a gente teve essa boa notícia, por que isso é uma boa notícia mesmo que eu não me importe com o preço dela? Pelo motivo óbvio, isso traz mais gente, eu fico preocupado com o resto da humanidade, o pessoal que não está percebendo o que está acontecendo, a mudança que vai vir por aí, grande de abandono dessas moedas fiat que não valem nada, desses papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de político, em favor de moedas lastreadas na matemática. Enfim, batemos isso daqui, agora por que? Por que deu essa subida aqui? Bom, aí tem um monte de gente falando um monte de coisa, eu sinceramente acho, sempre que falam essas coisas, nego falar, não foi porque o Elon Musk falou não sei o que lá, é porque a empresa tal falou não sei o que lá, olha, eu não vejo a coisa desse tipo não, é sempre um fator muito grande de situações aí, eu acho muito pouco provável que uma empresa só, uma pessoa só consiga influenciar o mercado do Bitcoin, tá? Outras criptomoedas é outra coisa, porque outras criptomoedas são ativos muito mais especulativos do que o Bitcoin. Mas, como coisas que tivemos de novidade aí que podem ter levado a isso, a Google decidiu investir 1 bilhão de dólares na primeira corretora de futuros de Bitcoin, então a Google está entrando no mercado do Bitcoin, vocês sabem, recentemente a SEC, que é a CVM lá americana, ela autorizou um ETF de futuro de Bitcoin, que foi a primeira vez que tem um ETF ligado à criptomoeda, ainda é um ETF que não é bem do valor do Bitcoin, é do valor futuro e coisa e tal, não é ainda a coisa ideal, mas é o primeiro caminho, é o primeiro passo nesse sentido, e parece que a Google vai investir nesse troço. O pessoal, à medida que vai estudando o assunto, descobre o que é o Bitcoin, aonde que está o valor do Bitcoin, as pessoas percebem, não tem dúvida, as pessoas vão adotar cada vez mais isso daí. E não é... O pessoal político já percebeu que a coisa é uma coisa positiva, esse aqui é o prefeito que foi recém-eleito lá em Nova York, um cara muito gente boa, infelizmente é socialista, mas é um cara gente boa, coisa e tal, e ele quer trazer para Nova York, transformar Nova York num safe haven para criptomoedas. Lógico, infelizmente, para ele, Nova York é ainda mais socialista que ele, o pessoal não quer, porque vai causar problemas de aquecimento global, e pipipi, popopó, enfim, o fato é que, repara como é que tem um monte de político correndo atrás de se associar com o Bitcoin, porque já perceberam que Bitcoin é o futuro. Talvez não tenham percebido ainda que política não é o futuro, né? Se tiver Bitcoin no futuro, não vai ter político, porque justamente uma coisa exclui a outra. Mas, de qualquer forma, é sempre bom ver esse tipo de notícia, porque isso traz mais gente, isso apresenta o Bitcoin para mais gente, isso faz com que mais gente tenha uma opinião positiva a favor do Bitcoin, né? Bom, tem aqui também uma matéria no New York Times, que está falando uma coisa que a gente já falou aqui em vídeos anteriores também, que é o movimento dos grandes bancos americanos em favor do Bitcoin, começando a adotar Bitcoin, correr atrás do prejuízo. Durante muito tempo, eles tentaram matar as criptomoedas. Isso aconteceu aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, o pessoal lembra, em 2017, 2018, muitos bancos simplesmente cancelavam sua conta corrente. Se você começasse a comprar muita criptomoeda, transacionar com corretoras, esse tipo de coisa, o banco ia lá simplesmente e encerrava sua conta corrente. Foi uma dor de cabeça danada. Os bancos quiseram, tentaram matar as criptomoedas, mas tal como os governos que também querem matar a criptomoeda, porque sabem, né? Tanto bancos quanto governos vão perder muito da sua força no mundo por conta das criptomoedas. As criptomoedas, para que você vai ter banco? Você guarda a sua carteira, você pode ter um monte de carteiras de guardar em lugares diferentes e coisa e tal. É verdade que eu consigo ver uma situação em que as pessoas prefiram ter banco, né? Que é justamente o propósito original do banco, que é manter a sua carteira com segurança. Você ter a sua carteira no seu computador, ou ter uma carteira física e coisa e tal, é uma coisa muito boa, mas se você não tomar cuidado, você pode perder os seus bitcoins. Então é muito importante você ter um cuidado grande para guardar essas coisas. E o banco pode oferecer exatamente isso. Olha só, eu vou guardar os seus bitcoins aqui, eu sou uma instituição muito grande, se alguém me invadir e roubar, eu tenho seguro. Então você vai ficar tranquilo que você vai botar o bitcoin aqui, e vai me pagar uma taxa mensal para manter aquilo ali, e vai estar seguro. Eu vejo isso como um possível modelo de negócio, não tenha dúvida, né? E cada vez mais a gente começa a ver lojas que estão aceitando o bitcoin, aqui uma loja de vinho lá em São Paulo que está aceitando o bitcoin, aqui no Rio também. A gente tem aqui no Catete, aqui do lado, a gente tem a Catetelândia Grill, que é um restaurante grande conhecido aqui no Catete, que está aceitando o bitcoin também, pagamentos com carteiras de lightning. Então realmente está cada vez maior isso daqui. Tem um projeto aqui muito grande do músico Fernando Motolezi, que é o Bitcoin Beach, que é para tornar a praia de Jericoacoara no Ceará, é uma praia muito bonita que tem lá, não sei se vocês conhecem, é muito bonita mesmo. Como um dos principais pontos turísticos do Nordeste, coisa e tal, e eles querem fazer ali, de novo também, um negócio de aceitar bitcoin em tudo quanto é lugar, para atrair turismo de bitcoin, o que é uma coisa excelente, porque tem muita gente que ganhou muito dinheiro com bitcoin, e justamente porque teme que o governo vai investigar alguma coisa, prefere deixar os bitcoins quietinhos lá. Você tem um lugar que você pode comprar as coisas com bitcoin, pagar tudo com bitcoin, é uma coisa excelente, é realmente um lugar que pode atrair muitas dessas pessoas, e com o bitcoin valorizando cada vez mais, isso é bom para os comerciantes de lá também. Aliás, tem aqui também uma iniciativa para fazer o bitcoin moeda de curso corrente no Brasil, coisa e tal, é uma ideia legislativa, aquele negócio, eu não acredito que tenha futuro, está aqui no Brasil, o pessoal não vai querer fazer isso, mas não custa nada tentar, o valor de você ir lá e colocar seu nome lá, colocar sua assinatura, meio que não faz diferença. Então, está ligado esse pessoal do Bitcoin Beach aqui, lá de Jericoacoara, mas a ideia é tornar uma moeda de curso legal no Brasil, em todo o país, ou seja, a gente teria as duas moedas, o real e o bitcoin. Como eu disse, não acho que vai acontecer, porque o governo ganha muito dinheiro imprimindo o real, para o governo é muito bom isso, pessoas usando outra moeda, seria muito ruim para o governo, então, não acredito que aconteça. De qualquer forma, é aquela situação que eu estou falando, e que o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que virou um grande entusiasta do bitcoin, vocês sabem, o Robert Kiyosaki, que escreveu aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, coisa e tal, é um livro bem interessante, eu tenho algumas reservas, mas eu acho bacana, o livro é legal, tem muita história interessante ali, e ele falou que a gente está indo para um colapso grande, eu não duvido disso, os governos, todos no mundo todo, imprimiram dinheiro loucamente, com a pandemia, e claramente não estão conseguindo lidar com a inflação, pior, continuam imprimindo dinheiro, particularmente nos Estados Unidos, uma impressão de dinheiro desloucada lá no governo americano, mas não é só lá, é no mundo todo, aqui no Brasil também, a gente está vendo aí, PEC dos precatórios e coisa e tal, a economia está indo para o buraco, e vai sobrar pouca gente disso daí, o que ele está avisando, é que tem três ativos, que ele acha que tem proteção, e são aqueles que você pode imaginar, o Bitcoin, o ouro e a prata, e é isso daí, ele dá os motivos dele aqui, ele falou na entrevista lá, é bacana, eu concordo com ele, não concordo com ouro e prata, acho que ouro e prata tem pouca chance, de realmente se tornar um ativo de troca significativo, mas o Bitcoin, eu concordo com ele, bom, e só para terminar esse round de notícias sobre o Bitcoin aqui, vamos falar do julgamento do Craig Wright, para quem não sabe essa história, Craig Wright é um matemático australiano, é um cara muito inteligente, e que em determinado momento, ele disse que ele era Satoshi Nakamoto, Satoshi Nakamoto, vocês sabem, é a pessoa que criou o Bitcoin, ele se manteve anônimo, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, ninguém acredita que Craig Wright seja Satoshi Nakamoto, inclusive, mas houve um julgamento na Inglaterra, em que ele reivindicou a propriedade intelectual sobre o paper do Bitcoin, e o julgamento lá na Inglaterra, o juiz aceitou o argumento dele, de forma que lá na Inglaterra, o site bitcoin.org não pode publicar o white paper do Bitcoin, por questão de copyright, só que o que acontece, por que ninguém acredita que Craig Wright seja o Satoshi Nakamoto? Porque seria muito fácil ele provar que é. Existem várias carteiras lá no início do Bitcoin, lembra, o Satoshi inventou o Bitcoin na máquina dele, então assim, as primeiras transações de Bitcoin, as primeiras minerações que aconteceram, aconteceram na máquina dele, bastaria ele pegar essa primeira Coinbase, esse primeiro endereço Coinbase, que tem lá um monte de Bitcoin, inclusive, o total de Bitcoin, 381 bilhões de reais em Bitcoins, que tem o Satoshi Nakamoto, alguma coisa entre 800 mil e 1,1 milhão de Bitcoins, que ele tem, que são as primeiras minerações e coisa e tal, então bastaria ele pegar uma dessas minerações e fazer uma transação, pegar aquela chave privada, assinar uma coisa qualquer, então seria muito fácil, se ele fosse Satoshi mesmo, ele provar. E ele nunca fez isso, ele faz coisas indiretas, não sei o que lá, porque o endereço, e tem não sei o que lá, e a conta de e-mail, poxa, se você tem a chave privada, por que você não prova diretamente, né? Bom, e aí o que aconteceu? Ele ganhou essa ação lá na Inglaterra, e aí a família de um rapaz em Miami, que trabalhou no Bitcoin, então, já que o Craig Wright disse que é o Satoshi Nakamoto, a família de Dave Kleiman, que já é falecido, como Dave Kleiman ajudou o Satoshi a fazer o Bitcoin, então agora eu quero uma parada, então estão processando o Craig Wright, pedindo uma indenização, ou uma parte das moedas lá de Bitcoin, que o Satoshi tem, né? Vamos ver como é que vai terminar isso daí, mas eu sei como é que vai terminar, é lógico, para o Craig Wright, nesse caso, não interessa para ele provar que é Satoshi Nakamoto, ele poderia provar muito facilmente que é Satoshi Nakamoto, mas se ele provar, talvez ele tenha que pagar essa indenização para o cara, então provavelmente a gente vai continuar onde a gente está hoje, a gente sabe que Craig Wright não é o Satoshi Nakamoto, né? E uma coisa curiosa é que o pessoal que disse que o Kleiman, trabalhou no Bitcoin, é que parece que ele que inventou essa coisa aqui, mas na verdade o que eles estão dizendo é que a descrição original do Satoshi do Bitcoin era este logo aqui, só com BC, depois que foi criado esse daqui, então, e hoje em dia é o que a gente usa, é esse daqui, mas enfim, tem toda essa confusão jurídica, e no final das contas isso não importa muito, é só uma curiosidade, a gente sabe que o Craig Wright não é, talvez, se Satoshi for um grupo, pode ser que Craig Wright tenha feito parte desse grupo, ele é um cara capaz, ele é um matemático inteligente, ele conhece de criptografia, então pode ser que ele tenha feito parte desse grupo, se Satoshi for um grupo, mas como indivíduo, não tem chance. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, para aumentar a relevância dele no YouTube, assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações, para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.